Chagas, a equipe do Balanço Geral está aqui no bairro industrial do município de Sorriso para mostrar o acidente que aconteceu por volta das 15 horas e alguns minutos. Nós estamos vendo esse veículo Fiesta, sedã, que acabou sendo atingido na lateral por uma motocicleta que está logo ali, trata-se de uma Honda Fan de cor preta, que estava sendo conduzida por um rapaz apenas. Nós tivemos a informação que essa motocicleta estava no mesmo sentido a MT242 aqui pela rua Turmalina, aqui nesse sentido, quando esse carro foi fazer a conversão à esquerda. Quando foi fazer essa conversão, a moto surgiu de trás, fazendo a ultrapassagem e acabou atingindo. Com isso, o motorista acabou caindo ao solo e ficou aqui nessa região e o Corpo de Bombeiros já fez o resgate dessa vítima, que estava aparentemente com uma fratura, os bombeiros imobilizaram essa vítima, colocaram na maca e já encaminharam esse rapaz, que estava sozinho na motocicleta, para o Hospital Regional de Sorriso. Nós vemos aí o grande estrago que ficou em ambos os veículos, principalmente também no carro, que teve até o vidro do veículo quebrado com o tamanho do impacto. Por sorte, nem uma outra vítima e o Corpo de Bombeiros já levou essa vítima também para o Hospital Regional de Sorriso. O motorista do acidente confirmou a versão relatada pelas testemunhas, onde que ele faria aqui a conversão à esquerda e ele inclusive viu o próprio motociclista voando sobre o seu carro. Aquela faixa preta ali é a freada dele que veio. Mas que eu acabei de virar aqui, ele pegou e bateu. O senhor transitava pela Tormalinas? Isso, eu tenho me transitava por aqui. E ele vinha atrás do senhor? Vinha atrás de mim. Aí o senhor deu seta para entrar? Sim, o normal, o normal. De seta normal para entrar, para virar, né? Para descer para cá e não reparei que ele estava vindo atrás. Quando ele veio, já veio e bateu. Quem estava com o senhor no carro? Minha esposa está ali. Ninguém se machucou, né? Não, está todo mundo bem, graças a Deus. Dando as morais, só os materiais mesmo, né? Vocês disseram que o rapaz voou sobre o carro, é isso? Sim, quando ele bateu, aquele carro vai lá já, né? E a carro lá na frente já. E como é que ele estava? Ele estava bem, estava bem, né? Normal, estava normal. Ele quis levantar e a turma não quis deixar ele levantar para não ser coisa mais grave, né?